Bom, eu acho que já iniciou aí, né? Será que já iniciou, galera, hein? Bom, salve, galera! Beleza? Vocês estão no canal Mary Gameplay, eu sou o Mary Edmilson, e aí, como é que vocês estão? Bom, espero que vocês estejam todos bem, tá? Bom, galera, o que a gente vai fazer agora, hein? A gente vai fazer a próxima parte do game, tá? Vamos jogar um pouco de Call of Duty, a continuação. Eu confesso pra vocês que eu já tô bem lá na frente no game, tá? Bem, bem lá na frente mesmo, porque eu não resisti, cara. Ontem eu fiquei até as três da manhã jogando, e o jogo é um espetáculo, galera, é um espetáculo, espetáculo. Mas agora eu vou fazer a continuação da série que eu tô fazendo lá no canal, tá? E no meu canal no YouTube. Então, se você quiser acompanhar direitinho a série completinha, lá no meu canal no YouTube tá a série lá, tá? Mas aqui, eu vou fazer a continuação, mas... Opa, minha voz tá legal, tô vendo aqui, tô testando aqui, né? Bom, é isso aí, galera. Eu vou iniciar aqui. Deixa eu só deixar na qualidade baixa aqui, pra não puxar muita internet, né? E, galera, se vocês quiserem me seguir lá no YouTube, galera, é legal lá vocês assistirem lá, porque lá as séries ficam bem organizadas. Aqui são vídeos areatórios, né? Então, pra galera do YouTube que vai assistir esse vídeo, um salve pra vocês, um bom dia, uma boa tarde. E a galera aqui da Twitch TV, salve aí. E vamos jogar, né, galera? Que é o mais importante, né? Vamos lá. Se puder deixar o like aí, pessoal do YouTube, ajuda bastante. E aqui da Twitch TV, se quiser seguir o canal, pra ter um papo, né? É legal, é legal. É só clicar aí no botãozinho que tem um coraçãozinho. Pá! Clicou nele, pronto. Você já é um seguidor, né? E vamos nessa. Bom, aqui você está vendo que eu já estou várias fases na frente, né? Só que a fase que eu estava é aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Antigos camaradas eu já fiz. Voltando a comunicação eu fiz ontem. Cativeiro. Covil do lobo. Terra natal. Estrada da morte. Isso, é essa aqui, ó. Essa aqui eu vou continuar a partir daqui, tá? Que foi o último vídeo lá no canal no YouTube. E eu estou jogando veterano, hein, galera? Tenha paciência, tá? Acho que eu devia mudar, cara, a dificuldade, viu? Porque... Nossa, tá osso, viu? Mas é mó gostoso, galera. Tu jogar com medo, preocupado, achando que vai dar merda. Eu não estou com a webcam ligada, tá? Eu coloquei uma imagenzinha aí para vocês verem que eu estou aqui. E eu estou jogando no Xbox One X, tá? E o meu canal é mais focado em jogos de Xbox, tá? Tá bom? Pra quem não conhece. Mas eu não faço parte do framework, tá, galera? Essa área aí não é comigo, não. Eu até brinco, dou risada e tal, mas... Eu sou mais... Hoje é noite. Eles pagam com o sangue. 2-6, Echo tá no terceiro convés para o B. Atenção, o ponto de entrada principal tá liberado, mas a janela tá fechando rápido. É mesmo, né? Eu já sei quem roubou o gás, tá, galera? Só que eu não vou falar, tá? Não fala com ela. Aí, pisa no freio. Eu não sou sua filha, velho. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Eles entraram. Temos que ir já. 3-1 para 2-6 tiros em movimento para proteger o IAB. Mantém contato. Vamos lá, vamos nessa. Reposicionar e pronto para evacuação. 30 segundos. Entendido. 30 segundos. Tem um grupo numeroso de desconhecidos passando pelo portal da frente. O Katala tá lá embaixo. Joguei incrível, galera. Incrível esse game. Incrível. Temos que chegar na ECO rápido. Tem coisa a caminho deles. Aí, aí. Tô atacando, tô atacando. Uh, isso aí não tem nada de leve não, hein? Vai, vai, cara. Vai, vai, cara. Sai, sai. Vai. Sai, sai. Vai. Sai, sai. 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 Caraca, fala sério. Tá ferido? Tá, tudo bem. ECO 3-1, a extração falhou. Caímos no telhado. Tranquilo, tranquilo. Bom plano, capitão. Tenho um abrigo no porão. Vão lá, estaremos atrás. Entendido. A gente tá indo. Beleza. Ah, é com uma pistolinha, cara. Isso aqui é o foda, né? Vamos lá. A gente tem que chegar no abrigo antes da Alcatala. E o civis, senhor? A Alcatala veio atrás do lobo. Nós também. Galera, eu vou dar uma reduzida na dificuldade. Mudar a dificuldade. Sabe por quê? Porque eu já passei aqui no modo veterano, tá? Ó, eu já passei aqui, tá? No modo veterano eu tô jogando. E assim fica mais fácil pra vocês assistirem. Porque senão eu vou morrer toda hora. Mesmo assim, ó. Eu já passei no modo veterano aqui, né? E tô no casca grossa. Não tá no normal. Tá no difícil, tá? Porque aqui é muito difícil, galera. E eu quero que vocês assistam o game. Que bom que você chegou. Eles precisam de cinco minutos pra terminar. Como posso ajudar? Contre armas, barrigada nas focas. Mas você não é equipe de extração? Não, senhor. Você. Abra essa porta. Branca ela toda a gente faz isso. Eu vou morrer todos. Sim, sim. Tá, eu tenho tempo. Eu te amo. Todo mundo vai morrer. Começaram lá. 06, eco 31. O lobo tá seguro no abrigo do porão. Atenção, o açougueiro tá lá fora. Camisa amarela. Ele tá na beira. Estão invadindo agora. Precisamos de um novo ponto de extração. Rápido. Caramba. A gente tem que atacar, senhor. Negativo. Se chegarem nesse lado do vidro, vão alcançar o ponto antes da gente. Ficou claro? Sim, senhor. Sim, senhor. Boa. Vai na frente. Você. Abra isso agora. Recue. Isso aqui é um lobo. Ninguém mais tem que morrer hoje. Cartão de acesso. Eu. E você, capião? Vai deixar eles morrerem? Você. Boa, boa, boa. Sim. A gente tá aí. Salve. Abra bem, sargento. Agora, sargento. Entrega o lobo. Misericórdia é fraco. Ai, ele matou o moleque. Eu não tinha visto essa parte. Sai do caminhão. Ei. A gente pega ele. Conte o nosso. Vou deixar. Eu vou pegar esse cara. Lá na frente eu pego. Vou deixar. Sem dó. O prédio tá bloqueado. Tem saída, capitão. Evacuar todo mundo. Por enquanto, aguente. Fiquem. 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 Passagena. Fez um. A alguém invadiu o credo. Eles estão indo na sua direção. Entendido. Tô, uma shotgun. Se eu não me engano, tem shotgun aqui. Aí. Isso é arma boa, galera. Pra essa parte do game, viu? Essa parte aqui é... Corredor. É uma parte que a gente... A gente quebrou o lobo. E pega ele pro jeito. Achei o alvo. Lá no norte. Não faça isso. Por favor. Ele vai matar, né? Ele ia matar, né? Vem, bro. Vem, bro. X-ray. Com o corpo. Entregue o lobo. Vem, bro. Vem, bro. Não faça isso. Por favor. Vem, bro. Vem, bro. Vem, bro. Vem, bro. Vem, bro. Vem, bro. Eles não tem medo, galera. Ai, sai daí. Inimigo no canto. Puxa vida. Os alvos estão secairando. Não tem medo, não. Alvos fiscairando. Nossa, errei o tiro, cara. Fiz merda, viu? Os vidros são bons, né, cara? Que eles suportam tiro de shotgun, mano. Vamos pro porão, Kyle. Vai na frente. Vamos, cara. Tô indo. Tá trancada. Deixa comigo. Usa o pé de cabra aí, vai. Toma, desgraçado. Bem na cara. Já passaram por aqui, ó. Tá vendo? 3-1. A gente tá no porão. Entendido. Aveso. Tem inimigos do lado de fora do abrigo. Cuidamos disso. Eu acho que eu não sei. Meu filho, no corredor é shotgun na cara, mano. Tem salvação. Mostra pra eles que a gente tá aqui, sarjeto. 3-1. Tamo aqui. Farah. Você ainda tá na luta. Sempre, capitão. O embaixador ainda tá lá preso, senhor. Mantenha ele na linha. Ele é nossa chave. Hadir, muito obrigado. O prazer é nosso. Omar Sulaman. Nos conhecemos? Quando você tava do nosso lado. O Lobo era um libertador. Eu ainda sou, irmão. O pessoal da Sogira tá se aproximando do embaixador, capitão. Entendido. Kyle, atenção nas câmeras. E conduz o embaixador à segurança. Quero o cartão dele pras portas dos fundos. O resto comigo. Essa parte, galera, é uma parte totalmente louca que eu nunca tinha experimentado esse tipo de coisa. Olha lá. Senhor embaixador, não escuta. Volteu em cara à porta. Me senta esses pontos. Embaixador. Ai, meu Deus. Não, não. Merda. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Espera aí. Não, não. Hum, merda. Capitão, o embaixador foi abatido. Mas eu posso levar a assistente dele até você. Beleza. Precisamos do cartão. Tem alguém me ouvindo? Alô? Aqui é o sargento Kyle Garrick. Stacy. Stacy Davidson. Siga exatamente minhas instruções e ficará segura. Pega o cartão de acesso do embaixador e vai até a porta. Tá vendo? Isso é muito louco essa parte aqui. Morri um monte de vez. Eu não. Ela, né? A mina, né? E agora? Ó. Vai vendo, tá vendo? Eu tenho que fazer ela chegar até ali, ó. Vai pra direita. Tem um armário no final do corredor. Tem um carrinho perto da porta. Fica abaixada. Ó. Mudo de câmera. Ainda não, tá vendo? Cadê o lobo? Aquele é o desgraçado do açougueiro. O que eu faço? Eu não sei. Espera eles virarem de costas. Não. Vida pra mim. O lobo tá aqui. Mais desgraçado aqui, ó. Sou só um analista. Outra pessoa. Alguém deve saber. Eles vão deixar. Tem um carrinho perto das estantes. Vai agora. Não temos outra pessoa. Eu tenho você. Você. Que não devia estar no meu país. Aqui não é seu país. Se esconde perto do corpo. Tá. Sargento Garrick. Peraí. Não. Não vai querer que eu vá pro seu país. E pegue sua gente. Não. Mas... Eu não fiz merda. Não posso te ajudar. O carrinho. Rápido. Que azar o seu. Tô matando ele. A porta. Vai agora. Vai pro corredor. Agora. Tá. Doenho. Vira nesse canto. O que foi? Vai pra aquele cubículo. Agora. Não. Ai meu Deus. Adam. Adam. Stacey. Pega o telefone. Stacey. A gente tem que tirar você daqui. Droga Stacey. Esquece ele. Desculpa Adam. Não grita Stacey. Não se mexe. Eu quero ir pra casa. Vamos te tirar daí Stacey. Você tá quase lá. Ele já foi. Calma. Vai pro cubículo. Próximo cubículo. Vai. Vai pro outro cubículo. Próximo cubículo. Vai. Vai pro outro cubículo. Tá. Próximo cubículo. Vai. Tô indo. Tem uma impressora grande na parede. Se esconde lá. Tem um guarda bloqueando a saída. Vai ter que distrair ele. O que eu preciso fazer? Vai pra aquele triturador. Agora liga ele. Pro outro lado agora. Gruda na parede. Vai pra saída. Corre. Consegui. Merda. Merda. A primeira vez que eu fiz isso. Caraca. Cê é louco. O Price tomou uns tiros. Sujeta ela tá com a gente. Vamos regrupar o estacionamento. Eu não tinha visto o Price tomar tiro não. Entendi outro chefe. Todas as estações nessa rede. Perdemos a embaixada. Os fuzileiros estão organizando um ponto de encontro na residência do embaixador. Aqui é o Capitão John Price S.A.S. Tem um campo aberto. Só te ganja. Não adianta. Entendido Capitão. Meus fuzileiros vão ficar de olho em você. Aí ó. Caraca. Essa parte desse game é muito louco cara. Muito da hora. Não plano. Se junte aos fuzileiros do Complexo Sul. Onde fica o Complexo? Não muito longe. Depois do beco do outro lado da rua. Certo Garrick. Abre. Ah é. Eu tenho que passar o cartão né. Abre o portão Sargento. Onde que é? Aqui ó. Aqui. Obrigada Sargento. Você salvou minha vida. Esse cartão pode salvar todos nós. Prepares. Esperem contato. Eles estão aqui. Já foi a estrada. Deco do outro lado da rua. Bora. Caraca. Caraca. Ali naquele carro. Fogo. A guerra rolando e a molecada fica na rua. A gente está comprometido. Reposicionar. Agora. Aí está o Complexo. Aí ó. O cara de boa. Vendo um joguinho de futebol. Opa. Mas é cada lado. Qual o Complexo? Gary que usa o cartão. Abre o portão. Tá. Deixa comigo. Aqui é Bravos 6. S.A.S. A gente está do lado de fora. Conseguiram hein? Precisamos de uma sala segura para o prisioneiro. Sim senhor. Sala segura na residência. Me siga. Vai ter que servir. Frente ele e vigia. Vamos voltar para buscar ele. Eu vou em por ele. Mas nos veremos em breve. Conservador. Aqui é 06. Preciso de apoio aéreo agora. Negativo 06. Não posso arriscar outro pássaro. O único vante no alcance precisa se reabastecer. Não aguenta muito tempo. Traz ele para cá. 06. Câmbio de estrito. Pronto. Tinha muita luz galera. Aqui é janela aberta. A janela aberta estava atrapalhando a minha visão. Do jogo. Bom. Numa televisão LED não era para fazer isso né? Sargento. Estamos aqui fora. Mas eu fui comprar LED 50 polegadas mais barata que tinha né? Da Philips. Uma sniper. Uma sniper. Sniper é muito importante cara. Tá vamos lá. Nossa que gráfico lindo né galera. Não pode né. Gráfico tão bonito. Eu estou vendo em 4K aqui tá galera. Eu sei que vocês aí estão vendo a 1080p. Capitão. Os fuzileiros devem ter cuidado da embaixada. Não tem nada senhor. Eles vão voltar. Eles vão chegar pelo outro lado. Como você sabe. Porque eu tentaria. Ela tá certa. Reposicionar do outro lado do telhado. Já. Boa ideia. Se posicionem. Quero linha de visão atravessando o campo. Mira no café. Do outro lado do campo. Usa a mira. De olho nesse café. Café. À frente. Doze horas. Café. Vários homens com idade militar. Desarmados. Adesalá eles. Mais dois. Olha eles apontando. Olha eles apontando. Para. São mensageiros. Estão olhando pra cá. Droga. Olho neles. Deixa comigo. Alguma coisa assustou eles. Eles vão sair fora né. Olha direita. Mais dois. Eles estão fugindo. Isso não tá certo. Não sai fora eles. Ei. Temos mais desconhecidos. Do outro lado do campo. Investigando. Ok. Soldados. Combatentes. Vieram atrás da gente. Certeza. Estão vindo na nossa direção. Isso eu não tenho dúvida. Mércio, entendi eles. Alex. Tudo quieto. Espera. Tem movimento. No meio do campo. Há 11 horas. Eles estão dentro do mato né. Onde? Negativo. Era só o vento. Segurem. Estão observando a gente capitão. Mais uma palavra. E eu te mando pra lá. Sim senhor. Tá com medo caraca. Eles estão mirando nas luzes. Permissão pra atacar. Atacar o que? Não temos visual. Silêncio. Onde na grama. Lança um sinalizador. Vamos pegar eles com a luz. Vamos. Sinalizador. Acende, Kyle. Sinalizador disparando. Movimento. Partiu de trás do campo. Atacar, atacar. Atacar. Eu vim do oeste. Abaixa a cabeça. Onde é que eles estão? Não vejo nada lá fora. O campo inteiro tá cheio de AQ, cara. Sinalizador, cara. Não consigo ver de onde estão atirando. Alguém manda um sinalizador. Esse campo tá cheio deles. Já comigo. Sinalizador disparado. Puxa, cara. Certo do piloto. Tomado da mão. Porra, eles estão aqui. Tá, meu? Tão aqui. 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 Caraca. Consegui. Ufa. Isso aí. Eles estão recuando, cara. Ainda não acabou. Vai ter mais. Contagem de munição. Munição acabando. Tô com metade. Quase sem munição. Cuidado pra onde atira. Aproveita cada bala. Só tem um sinalizador, cara. Só vou atirar se precisar. Ei. Dois picapes. Um ao sul. Do outro lado do campo. Copiado. Provavelmente estão tentando escapar. Eles estão se reposicionando. Morteiros. Ai. Cara, não vai dar pra... Vai ter que ir na bala aqui, mano. Lançar o sinalizador. Como, cara? Mas eu vou ter destruído. Ah, lá do outro lado. Lá do outro lado. Ó, cara. Aê, o sinalizador. Aê, o sinalizador. Cara, não tem mais sinalizador, bicho. É, eu vou tacar granada nesse desgraçado. Opa, alguém entrou. Alguém entrou. Pegaram na traição, né, malandro? Pegaram na traição, né, malandro? Tô indo. Pássaro. Pássaro. Pássaro do complexo. Pássaro. 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 A gente está aqui! Ai! Nossa! Tô vacilando, cara! Tô deixando eles passarem! Não posso deixar eles passarem não, cara! Agora! Vamos lá! Vamos lá! Eles estão no campo! Meio visual! Agora! Vamos lá! Vacilão! Eu sou um vacilão mesmo, viu? Não! Toma aí, espera! Toma aí que... Eles estão no campo! Me ligam perto da parede! Peguei um alto! Me ligam perto da parede! Tô ouvindo eles passarem por aqui, ó! Ufa! Todas as estações! Sem movimento no campo! Sem munição! Vamos fazer a segurança! Entendido! Lá a gente se equipa e recarrega, Sargento! Necessita! Graças a Deus! E não saiam desse prédio! Sargento, recarregue! Tá, eu já vou, cara! Com licença! Com licença aéreo! Armado! Entendido, 4-1! Aguarde os alvos! Pássaro, dá caminho para apoio! Um vante! Pouco gás! Entendido, encarregado! Rápido! Ah, eu lembro o que é isso aqui! Isso daqui é um monstro, viu galera! Temos um drone pronto! Preciso que marque alvos! Capitão, a gente devia pegar o lobo e sair daqui! Negativo! A gente vai defender essa posição e viver para lutar outro dia! Desistir! Talvez seja presídio! Ok, caminho! No telhado agora! Tem granada não? Mas já peguei! Vamos lá, vamos ajudar! Vamos ajudar! Continua, Sargento! 06-4-4-1 acima! Preparado para disparar! Aguardando seu sinal! Deputado para disparar! Olha quem vai! Aguardando seu sinal! Olhe o que está! Né ? É? Como é? Vou avançar! Mas é afastecido! Vá! Ah! Uuuuuh! Nossa, eu quase morri, cara! Fuziu! Porra! Hahaha, caraca! Veículo desconhecido do outro lado do campo Um civil? Ou um carro bomba? Primeira vez que eu joguei isso aqui, galera Eu ataquei esse carro aqui Só que É um civil É uma pessoa só Andando como se nada tivesse acontecendo Se foram, tá tudo de boa Viu? 06 Jaguar 41 Vocês tem veículos inimigos e infantaria chegando do leste Câmbio Ai, caramba Alto e claro Marcam salvos provantes Tá, eu vou fazer isso Mas quando ele estiver mais perto, né? Atirando! 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 Vídeo! 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 Anda! Anda! Míssele lançado Vídeo! 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 Fuzil Estão chegando, me cobram. Estão atravessando o campo. Estão chegando, me cobram. 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 Ele virou peneira. O que isso quer dizer? Ele tá sem gasolina. A gente tá sozinho de novo. Poxa, gente. É um cobertura. A gente perdeu um do lado. A gente perdeu um do lado. Basta! O naipe é foda, né? Eu fui abatido! Recarregando! Os caras ficam cercando, né, malandro? Pegando a traição, né? Mordeiro! Ai, caramba!